Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de higienização das mãos desenvolvida pela Anvisa, onde você pode estar lavando a mão de forma corretamente. Visto que a gente lava a mão todo dia, mas nem sempre a gente lava de maneira correta. Primeira dica, se você tiver anel, pulseira ou algum adorno, retirar, porque pode ficar sujeira preso nesses objetos. Aí a lavagem da mão não vai estar de forma correta. Segundo passo, se você não sabe como fazer, existe na internet uma regrinha da Anvisa, você pode estar colocando assim próximo a você, com passo a passo de cada maneira de lavar a mão. Terceira dica, quando for abrir a torneira, para abrir agora no momento que você ainda não lavou a mão, você pode usar a sua mão mesmo. Mas depois, quando você for fechar a torneira, você já está com a mão lavada, é bom você fechar usando o auxílio de um guardanapo ou de um papel. Então, vamos começar. Primeira coisa, molhar a mão. Depois, colocar o sabão. Primeiro passo, palma da mão. Então, eu vou esfregar palma com palma. Depois, o dorso da mão. A outra mão. Entre os dedos. Da outra mão. Depois, você vai fechar a mão assim e esfregar o dorso dos dedos na palma da outra mão. Sempre se preocupando em pegar todos os pedacinhos. Deixar nada de fora. A outra também. Em seguida, ponta dos dedos e digitais. Esfrega bastante, que a parte mais suja da mão são as unhas e as digitais. Depois, a outra mão. Depois, a outra mão. Polegar. Forma circular. Lembrando de pegar a unha também. O outro. A unha. Por último, os punhos. Pronto. Agora, eu vou enxaguar. Se a sua torneira for aquela de manivela que você consegue abrir com o cotovelo, você pode também estar usando o cotovelo para abrir. Se não for, pode pegar o papel. Na hora de enxaguar a mão, você tem que enxaguar sempre da ponta dos dedos, no punho, nessa direção. Por quê? Se eu lavar do punho para a mão, eu vou estar pegando sujeira daqui e carregando para a mão. Então, não adianta nada lavar. Então, o certo seria enxaguar desse jeito. Se ainda ficou um pouco de sabão, não tem problema. Pode enxaguar novamente. Pronto. Fecha a torneira e agora eu vou secar a mão com uma toalha de papel. E assim, mãos limpas e lavadas corretamente. Certo? Desafio. Desafio um aluno fazer esse vídeo e mandar no grupo para a gente. Quero ver se você não está lavando a mão direitinho, hein? Um beijo. Tchau.